Olá pessoal, estou fazendo aí uma seleção de vídeo para vocês, tirei o dia para gravar, tá? Os vídeos que eu tinha aí atrasados, esse vídeo aqui é mostrando para vocês a minha coleção de caiaque, creio que está completa, eu acho que o único descontinuado que tinha era esse aqui e esse aqui, mas consegui comprar, então a coleção está completa que os outros têm na revista. Vamos começar aqui por este aqui, que é o caiaque fluir, é um perfume já descontinuado, maravilhoso, ele é muito, muito bom, gente, eu até falei dele esses dias, desculpe a pausa pessoal, porque estava com barulho de moto se aproximando e eu pausei. Continuando aqui, o caiaque fluir é um descontinuado, né, já tem um tempinho já que saiu há muito tempo atrás que eu usava ele, depois que saiu eu não consegui mais encontrar, ele é um floral bem gostoso, floral verde, tem notinhas aí de bergamota, limão siciliano, laranja, tangerina, toranja, rosa, gardene, jasmin, lírio branco, almisca, sândalo, musgo, é uma explosão de notas boas, muito bom, nossa, eu fiquei assim, muito feliz, nunca fiquei tão feliz assim de ter um perfume quanto quando eu consegui esse aqui de novo. Vou ficar mais feliz só se eu conseguir o amor xodó de novo, aquele azulzinho, tá? Mas não creio que eu vou conseguir não, que eu já pesquisei em tudo quanto é canto e não acho. Bom, então vamos prosseguir aqui o vídeo. Caiaque fluir, aí teve o caiaque energia, que foi uma edição especial, não sei se vocês vão conseguir ler aqui, com esse frasco aqui todo fosco, bem bonito. Esse caiaque aqui, gente, ele me lembra bastante esse outro tradicional, é um perfume também bem gostoso, todos eles têm uma fixação boa, ele também é classificado como floral, tem notas cítricas e aquosas, tá? Esse aqui, gente, e esses outros aqui, vocês ainda encontram nas revistas, né, da Natura, no site também, do Rede Natura, dá pra conseguir deles. Esse aqui é o caiaque tradicional, ele é um cítrico, tá? Ele tem flor de jasmin e um toque de pêssego. Ele é muito gostoso, é um perfume, assim, bem viciante, quando eu uso ele, me dá vontade de usar direto. Aí tem esse aqui, que é o caiaque aventura, ele é um floral moderado, tá? Tem notas marinas e aquosas. Tem também flores brancas. Eu não tô lembrando agora, mas tem resenha dele no YouTube, de alguém comparando ele com um perfume bem conhecido, não sei se importado. Depois eu vou até pesquisar de novo pra me lembrar. Aí tem aqui o caiaque aero, que é um perfume aromático. Esse perfume, nossa, ele é bem marcante. Eu acho que ele é até mais forte do que o masculino mesmo. Ele é um aromático moderado. Ele tem combinação do acorde tônico salgado com lavanda, peônia, e traz uma explosão de frescor e feminilidade para a fragrância. Isso eu tô lendo na revista aqui, tá, gente? É o que a Natura colocou lá pra gente. E por último aqui, o caiaque ultra, que foi o último lançamento. Ele também é um perfume bem gostoso. Ele vai na mesma vibe desse outro ali, ó, do aero. A Natura trouxe uma proposta pra colocar ele na geladeira, né? Por conta, assim, dessa refrescância que a fragrância traz. Eu não coloco ele na geladeira, porque eu não gosto, assim, de misturar cheiro na geladeira. Por isso que eu não coloquei. Mas pra quem gosta, dá pra colocar assim. Ele tem a fixação, gente. Ele e os outros, mediana. Mediana, sim. Passa de oito horas, tá? Fixação boa. E esse aqui é classificado como um aromático moderado. Ele tem acordes ultra gelados do anis, notas aquosas com a refrescância do estoraque, envolvidos pelo jasmin e pela lavanda. Então, todos eles são perfumes muito bons. Fixação boa. Somente esse aqui mesmo, que é parecido com esse. Mas, no mais, são fragrâncias, assim, diferentes. Cada uma tem, né, a sua especiaria diferente. E um dos meus preferidos, que eu já falei que é, que o Kayak Flui, e o tradicional, que eu já usei vários frascos ao longo do tempo aí. Tá bom, gente? Bom, então, esses são os perfumes da minha coleção, tá? Os perfumes da linha Kayak. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!